. 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 Melhor costureiro do mundo, dá um sorrisinho aí. Jesuit modas. Deixa eu colocar aqui o cartãozinho. Criação nossa. Aquele que nós estamos inventando. Vamos ver como é que vai ficar. Daqui a pouco eu mostro o resultado. Aquele que nós estamos inventando. Aquele que nós estamos inventando. Aquele que nós estamos inventando.